Ministro do STF suspende ações contra a tabela de fretes e convoca a negociação. Luiz Fux quer receber na semana que vem representante de caminhoneiros e de empresários para buscar uma solução. Oi Denise. Na verdade os empresários estão entrando inclusive com ações na justiça contra esse tabelamento. A CNI entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade pelo tabelamento, que na verdade se tenta tabelar o valor mínimo. É uma coisa inédita, normalmente você tem um teto para os preços e não o mínimo. O mínimo rompe totalmente com as condições de mercado, não estou falando de mercado financeiro, é de mercado de transportes e de fretes. Isso provocou uma elevação, um custo mais alto de modo geral, no momento em que os caminhoneiros estão contando com aquela vantagem aí do tabelamento também do diesel, com aquela redução do valor. Então é ver qual vai ser o posicionamento agora geral. É absurdo que qualquer assunto chegue ao Supremo por uma inabilidade do governo em administrar toda essa situação. Ele foi cedendo, cedendo, foi colocado contra a parede pelos caminhoneiros, aí veio esse tabelamento. Então se tinha uma coisa, uma reclamação contra o custo do diesel. Essa situação foi resolvida através daquela negociação, ainda mal resolvida porque o desconto total ainda não chegou aos postos. Mas aí o governo fez outras concessões também, tabelamento, reserva de parte do mercado para os caminhoneiros independentes. Enfim, é uma situação que o governo mostrou total fraqueza e inabilidade. Agora não cabe a ministro do Supremo decidir essa questão. Eu acho que o Luiz Fux não leu a Constituição. Não cabe ao ministro do Supremo discutir uma questão de frete. Ô, 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 topete, vamos chamar ele de topete, porque ele tem um topete, queria saber quantas horas ao dia ele perde penteando o cabelo, o ministro Luiz Fux. Isso aí não cabe. O senhor não sabe que o senhor é ministro da Suprema Corte, isso é um assunto do Executivo. Se o senhor fosse chamado para intermediar e ajudar a solução, poderia ser até aceitável. Agora não cabe o senhor convocar essa reunião. Isso não é função da Suprema Corte, isso está na Constituição, homem, que o senhor deve ter lido, presumo. Agora, professor, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, chamando o Supremo para discussão. Isso daí foi encaminhado ontem para a Confederação Nacional da Indústria. Outros também, eles estão falando que existem vícios de constitucionalidade na MP832 e nas portarias que foram baixadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, o Supremo foi chamado a essa discussão, né? Não pode, mas não pode. Eu acho que o governo deveria ter resolvido, né? É o governo, vai ter uma assembleia de caminhoneiros e empresários, não imagina. É brincadeira, é um carnaval. Mas é o que o governo fez em relação à greve, ele fez tudo errado, né? Fez tudo errado.